Salve, salve, meus amigos do canal Rodolfo Clash! Estamos trazendo aqui mais um lançamento no canal. É isso aí, o A Juggler's Tale. O que é Juggler's? Eu não sei o que é Juggler's. Mas é um joguinho que parece ser da hora. Eu pedi à produtora e a produtora cedeu gentilmente para a gente trazer aqui para o canal. É um jogo que está com as qualificações na Steam acima de 86% de positivos. Recentes e passadas muito positivos. Ele foi lançado no final de setembro de 2021, constantemente sendo atualizado. Desenvolvido pela Kalendoscubi e distribuído pela Mixed Vision. É um jogo atmosférico de fantasia com trama bonito. E vamos ver qual é a dele. O objetivo é a gente conduzir Abby, que é uma marionete, por um mundo lindo, mas sombrio, de contos de fadas em uma aventura e desvendar charadas, fugir das armadilhas e de perseguidores para a gente poder se libertar. Agora, será que a Abby é capaz de controlar o próprio destino? Acho que não. É a gente que vai controlar o destino dela, né? Mas bora, bora, bora. E vamos ver qual é a desse jogão aí. Ou enter. Já está em português. Eu já gostei. Deixa eu dar uma olhada no som e idioma. Ó, tem várias línguas aqui, obviamente, português é o que mais interessa. E o áudio pode ser em inglês ou em Deutsch, alemão. Bom, o som não tem nada falando sobre músicas de direitos autorais, então a gente não vai ter treta nisso. Quanto aos gráficos... Está em uma qualidade boa, não vou mexer em quem está quieto, não. Legenda. Vamos deixar habilitado, porque pode ter alguém que não... Que é surdo vendo o jogo, então a legenda é válida. E... Não continuar, não. Capítulo... Introdução Morava em uma pequena vila como essa aqui. Acreditem, não importa de onde vai partir. Beleza. Vamos à introdução do jogo. A Juggler's Tale. Tale é trilha, né? A lua indica que já tarda a hora. Mas por que o bar está cheio? Vejamos agora. O dia foi duro, sem nenhuma glória. Que tal uma cerveja enquanto conto uma história? Cheio das rimas, ó. Venham para perto todos aqui. Meu nome é Jack, o contador de histórias. Acabou, viu? Façam silêncio e a história vai vir. Sei exatamente qual querem ouvir, Evelyn. Vou narrar a vocês, e assim que acabar, em cada palavra vocês vão acreditar. É sobre uma garotinha muito valente que amava a vida como toda criança hoje presente. Mas olhem, quem é essa chegando ao palco? Uma salva de palmas para a nossa atriz principal. O nome dela é Abby. Ela morava em uma pequena vila como essa aqui. Acreditem, não importa de onde você vai partir. Até a pior esperlunca tem uma história maluca. Quem sabe a de agora não seja a sua. Ok, ok. Parece que esse realmente é o gráfico do jogo. Gostei. Mouse sem função. W, A, S, D é os controles ou as setas do teclado ali no keyboard à direita. Tanto faz. Para cima, pula, espaço sem função, CTRL, sem função, SHIFT, sem função, POR enquanto. Não dá para ir para cima. Havia um pequeno circo passando por lá, alegrando as pessoas no caminho a passar. E entre os passantes, Abby está... Por que não dizer um olá? Ok. Vamos dizer um olá? Hi! Ah, o cara está dizendo um olá ali. Como é que eu digo um olá? Ah, obrigado. Segure CTRL e se mova para empurrar objetos. Ok. Eu sei só esse comecinho aqui, mas nada, tá? Por quê? Porque eu abro o jogo para dar uma olhada se o jogo está funcionando, se não está crachando. Então, eu só joguei até aqui. Passando dessa cerca, eu já não sei mais nada. Cara, o gráfico é muito bonitinho, viu? Opa! Olha! Ainda vai jogando bolinha. Ô, menina gabola. Vamos, Abby. Show-nos o que fazer. Vamos, Abby. Mostre o que fazer. Olha que estranho. Pressione CTRL para interagir com objetos. Será... Ah, já entendi. Eu vou jogar bolinha? Eu acho, hein? Arremesse um objeto segurando CTRL. Escolheu uma direção e solte CTRL para arremessar. Ok, ok. Segurando CTRL. Ô, 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 ô. Ixi, gente. Ô, zarolha. Boa, muito bem. Nada mal, hein? Ou precisam demais para Abby os convencer. Tá, me dá mais uma aí. Só para não dizer que foi sorte, hein? No alvo. Olha lá, na mosca. Chega, né? Tá bom. Ele já até calou a boca ali. Mas ela não está só a passar, não. Não está visitando. Esse é seu lar. O destino faz dela uma extraordinária artista, mas não o bastante para mandar em sua própria pista. Não é, cheio das rimas. Uou, tinha uma escada aqui, ó. Se a gente precisar voltar... Gostei. O apresentador anuncia. O artista os espera. Uma débil garotinha enfrentando a fera. Hein? Eu sou débil? Tô jogando bolinha de novo. Help! Eu estou medo de ter perdido a cartola. Alguém me ajude. Poderá Abby vir sem demora? E aí? E vou jogar bolinha? Eu vou apertar e jogar bolinha nele? Não. E aí? O que é para eu fazer? É o urso mais educado que eu já vi na minha vida. Pule em uma corda para se pendurar. Ah! Olá! Será que é isso? Porque ela não consegue pular e segurar direito. Então eu vou deduzir que é por aí, né? Isso! Boa! Alá, moleque! Será que é o contra o que solta? Eu devia estar mais embaixo para pendular melhor. Isso! Pegar mais impulso e... Foi! Boa, boa, boa! O urso está querendo me gudunhar ali, hein? Ah, tá! Já foi o suficiente. Eu já consegui. Eu já consegui. Eu já consegui. Não parou agora. Use seu peso. Na verdade... É, eu me lasquei, né? Olha... Tá aí, rapaz! Rapaz, eu não peguei... É... Eu não sabia que eu precisava pegar... Calma aí. Eu sabia, mas eu não lembrava. Como é que eu vou chegar lá de volta? Eu preciso pegar a cartola. E isso aqui, tem alguma... Calma aí. Como é que eu vou... Vai lá, vai lá! Pega, pega, pega! Ih, gente! Como é que eu vou para lá agora? Como é que eu vou voltar dessa bagaça? Ai, ai... Calma aí. Continuar? Sim, continuar. Não tem opção, né? Ó, o apresentador tá ali. Eu quero saber se tem outra opção. O que que eu faço? Eu queria... Ah, já sei. Se eu jogar depois da cartola, quem sabe? Ih... Ha, ha, ha! A moleque! Fenomenal, Abby, devo dizer, diz o apresentador. Foi lindo de ver. Muito bom. Agora já tarda a hora. Foi grande a alegria, mas essa foi a última apresentação do dia. Bom, o urso tava amarrado, por isso que ele não conseguia ir longe também. Mas muito educadinho, urso. Alas! Que triste. Longe do público fazendo barulho, a vida de Abby se priva de orgulho. Aliás, você deixou a plateia muito animada, diz o apresentador, ao deixá-la trancada. Pobre Abby, por que eu estou trancado? Dia e noite ficava trancafiada, apenas liberta para aquela luta encenada. Que pilantriz é essa? Abrigo e comida, mas só o bastante. Mas, como ela anseia ver o mundo por um instante. O que é isso? Um par de ratos me trazendo maçã? E brilhar um apelho em uma hora de necessidade. Tá, e não me alimentam não, gente? Obrigado pela maçã, mas eu não quero comer maçã que foi trazida por um rato, gente. Tá, eu já vi que eu vou jogar essa maçã em algum lugar. Eu vou jogar no urso. O apresentador vem depressa, arranjando os dentes. Diz, o que é isso aqui? De cabeça quente. Cara, esse jogo, ele lembra muito o visual daquele Paper Best Folded Edition, que eu acabei de falar, que está sendo dado grátis na Amazon Prime, e eu já trouxe aqui no canal. É um gráfico bem cartunesco, bem bonitinho. Lá vem, ó, um rato traz maçã, o outro é só figurante. Não, ele ajuda. Tá, obrigado. O cara bota pá e eu vou fazer outra pilantrice de novo aqui. Deixa eu ver. Aqui tem alguma coisa para eu derrubar? Não, porque eu não consigo mirar ali naquela vela. Também, se eu tacar fogo, eu vou acabar queimando o urso, né? Porque o cara não deixa pá no chão, né? Opa. 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 Lá vem o rato de novo. Cara, será que o cara vai fazer alguma coisa ou eu vou ficar nessa coisa chata? Olha lá. Será que eu consigo agarrar o cara aqui? Opa. Peguei a chave. Peguei a chave. Não. Ela pertenece na escada aberta da escada aberta. Insolente. Insolente. Ora, não me digam que não fugiriam se fosse conveniente. Pô, sacanagem. Por que ela não aguardou um pouco para abrir só depois? Que pilantra. Que triste. Longe do público fazendo barulho, a vida de Abby se priva de orgulho. Você deixou a platéia muito animada, diz o apresentador. Dia e noite fica trancafiada, apenas liberta para aquela luta encenada. Algo está me dizendo que agora a gente vai tacar naquela ferramenta da direita e o urso vai dar um sacode. Isso aí, ó. Agora é o urso que vai dar-lhe um... O apresentador vem depressa arranjando os dentes. Diz, o que é isso aqui? De cabeça quente. Ó, lá foi lá, ó. Tá, mas com o urso não acontece nada, então... Salve, Tsuri! Boa noite. Chegou o Tsuri para ajudar a gente a conseguir passar desse pedaço, hein? Ó, o rato me deu a maçã aqui. Eu vou tacar para atrair o cara. Vou ver se dessa vez eu consigo pegar a chave e ficar quieto. Porque se eu sair abrindo logo, aí dá merda. O cara vai perceber e me tranca de volta. Vamos ver se eu consigo só pegar. Fica quieto. Pega. Isso. Não faz nada, não. Beleza. Foi embora, show. Agora sim. Cuidado, cuidado. Sem nenhum ruído. Ela escapa das garras do apresentador metido. Pobre urso. Ébbi sabe como é não ser livre. Beleza? Sem nada. Um amigo confiado também quer fugir. Não dá pra abrir, não? Abbi, Abbi, não você vê? Os fios que você seguram, também pegam você de volta. Tu veja bem os fios que seguram? Eu não entendi, calma aí. Será que... Abbi, não está ouvindo? Abbi, não está ouvindo. Ouvindo o quê? Fala. Explica de novo. Vou. E, Cacelda. E, E. E, E. 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 E, E. E, E. E. Opa, aqui dá Vai Ah, moleque Vamos lá, amiguinho Isso, liberdade, liberdade Agora se o Zé Cartola vier, dá um coro nele, tá? Por favor Algo me diz que eu vou pegar isso aqui e vou subir nas tuas costas? Não entendi, o que você quer que eu faça? Eu não entendi pra que que esse urso virou a bunda pra mim Já sei Vou jogar Não, ele não tá permitindo eu jogar em nenhum local Distante isso aqui Opa, aí sim Posso subir em você? Não sei, só se for pra levantar, não Abby, seus filhos Você é burra? É, exatamente Não tem ajuda de amigos que já não tem mais, seus sonhos serão só sonhos Ah, boa Droga Com sorte, ninguém ouviu isso Vai Não, 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 não Vai, 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 vai Calma aí Ah, tem uma trava aqui da madeira, não dá, ó Pra tirar o carrinho Empurra Me ajuda Não, não é assim Vai Vem aqui, ó O Solino O Ted Beer Será que eu tenho que pegar maçã pra jogar aqui no carrinho pra você? Isso Isso Vamos Boa, boa Isso, agora pode pegar sua Valeu a pena toda a labuta? Urso e Abby podem continuar juntos na luta Tchau Mas hora é essa, o apresentador Descobriram vocês de pressa Oh, meu Ah, a lealdade de uma fera Dizem vida do coração Mas talvez venha da falta de intuição Parece que o urs Viu que a gaiola de Abby era menor Muito bem, urs Mas agora ela está só Agora vai, Abby Sem hesitar Vá pra longe Esse é o novo dia a raiar Olha lá Nova conquista A caminho da aventura Provavelmente a gente ganhou alguma carta colecionável Ou alguma conquista na Steam Muito legal Lembrando que as cartas colecionáveis Você pode vender E acabar comprando outros jogos Só com cartas colecionáveis Que você vai vendendo De inúmeros jogos Inclusive jogos que você pega e grata Abby queria ver o mundo E ele parece se apresentar Os campos Flores Pra trás fica o barulho do povo O vento Soprando grama Os grilos Todo som agora é novo sonho também Hugo Cara, o gráfico é muito legal Eu confesso que dá uma agonia Estes fios E o senhor fio era melhor Toda pedra Toda árvore Um mundo sem autoridade Que estranha é a liberdade O céu da noite pinta o ar de Abby. Ele colore o pesar. Raios de sol com luz quente que convidam. Siga em frente. O mundo é ótimo, Abby. Olha quanta cor linda. Dê graças por poder aproveitar ainda. É um moinho aí parado e talvez te invejando por andar para todo lado. Ele é o que é teimoso e de madeira, mas não pode passar dele com seus fios de qualquer maneira. Ah, ó, tá aqui, ó, limitação não dá. Então, calma aí, calma aí, calma aí. Isso. Vamos bombear essa água. Essa água. Quem sabe o moinho vai girar e aí a gente não vai poder passar, será? Tem um cara ali atrás também que eu tô vendo, hein? Olha, Abby. Olha, Abby, aquela pobre vaca parece ter sede. Ajude a coitadinha dele algo pra beber. Então, você pode pensar em não sei lá o quê. Ah, calma aí. Entendi, entendi. Vamos lá. E pra você também. Gente, você não podia ficar virado assim não, né? Olha aí, vaquinha. Boa. 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 Show de bola agora. Eu passei, ó. Cara, que bem bolado. Brabuletas. Brabuletas. Isso aqui é um campo de trigo. Um visual bem pitoresco. Olha o sombreado. Muito bem desenhado. Muito bonito. E se o pior acontecer comigo, pode contar os fios em suas mãos serão asas pra voar, tá? Então. Ups. Pessoal, ruim pra pular aqui, hein? Show. Chegamos à terra firme. Pequena Abby até se arrepia. Se quiser ser livre, terá que passar pela água fria. Tá, aqui. Mas... Mas e ali? Abby, Abby, Charmingling, I. Ingênua de graça, não é? Você pode tropeçar e cair, mas... Não se tiver per... Calma aí. Ahm... Merleca. Crosse a line, leading too far. It's human. I'm here to cut you when you've done something stupid. Onyaka. Inhaka velha, cai peraí. Droga. Abby, concentrado. Nobody's that dense. Here, here, Abby. I'm here to help. Once again. Tá, a gente tem que jogar isso a uma distância que permita depois pular pra lá. Calma aí. É, eu acho que é por aí mesmo. Urgh! Não sozinho, Abby. Como é que o público vai pensar de você? E... Muito provavelmente eu tenho que ter duas tábuas. Deve ter outra tábua lá. Unha Carta Eu não tô conseguindo jogar tão longe Mas eu devia conseguir vir aqui pra baixo Vai, pega, pega a tábua Pega a tábua, rapaz Olha lá, ele não... Cara, como é que eu vou passar isso? Tá, pega... Eu quero pegar a tábua Pega a tábua, por favor Pega a tábua porque eu quero tentar jogar mais longe, gente Eu ainda acho Que teria que chegar... Calma aí, deixa eu... Vai, pega, 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 pega Tem mais alguma tecla que eu desconheço no jogo? Calma aí Opções Controles Só existe control e as setas Nem abaixar existe Então... Ó, eu tô tentando pegar a tábua Porque a partir do... Parece que a tábua ela só pode ser jogada aí Se só pode ser jogada aí Vamos ver aonde que eu consigo... Não tem nem shift nisso pra poder pular Então... Será que é pra pular pra aquela pedra? É que essa pedra que tá ali no caminho Ela tá meio desalinhada Calma aí Ó, eu não tô entendendo aonde que é pra cair com essa... Essa pedra Olha lá Se eu voltar aqui Gente, só se tiver alguma coisa aqui que a gente não tá vendo Mas a tábua já tá no Hiotsuri Eu tô vendo se existe mais algum item, alguma coisa que a gente possa pegar Olha aí, ó É isso aqui Que eu já joguei a tábua Tá, eu tô desconfiando que a gente tem que trazer mais tábua Ou pegar a tábua anterior Isso aí Step by step Oh baby Gonna get to you go Menina ligeira Se não a ponte Ela encontra uma maneira Opa, sem ferramentas não tem quem consiga Posso oferecer-lhe um fio como uma mão amiga? Pode Me dá Devolve minha tábua Ô pilantra, eu vou me matar aqui Ah Deus, tô do seu lado Obrigado Roubei ali, né? Ela sacudindo a cabeça Uma cabana de caça Luz Convidar ativo, hein? Claro e quente Imagine Não é alegre? Ó Pelo chifre na porta tem um corno lá dentro Calma aí O velho lobo está morrendo Deixe-o então As jornadas dele já afindaram Mas eu não posso ajudar ele Que chato Será que é pra deixar mesmo? Não deve ser pra deixar Ó Pelo jeito é Certamente uma garota que move moinhos Poderá mover um carrinho Tá, gente Mas E agora? Ah Entendi Vamos prender isso lá na cordinha Pra arrebentar a linha Soltar o lobo Muito provável Oh Infeliz Tem que ir girando com as teclas É difícil, gente O senhor poderia pôr gente Beleza Parar com isso Desce Desce Isso Ó Menina pesada Vamos lá Cara Pra que que amarraram o lobo Com tanto fio Ah, são os fios todos dele, né Abbey, o que que você tá fazendo? Os fios? O que tá fazendo com os fios? Pare com isso O lobo já viveu sua vida, deixe-o Ai merda Ah, eu acho que eu fiz certo Era pra jogar realmente a carroça no lago No fosso Porque aí arrebenta os fios Se eu jogasse na ponte Não ia arrebentar O lobo Logo Logo Viraria a ração pra cães E quem o libertou com convicção A heróica é Abbey Mas sem nenhuma gratidão Tem que fazer o girar da manivela com as quatro teclas aqui do teclado Girando assim Se a gente não fizesse isso A gente não podia nem passar, né São pouquíssimas teclas de controle Você pode jogar com W, A, S, D Ou então com as quatro setas da direita E o control Mais nada Absolutamente mais nada Hum As árvores bloqueam a Abbey Com as quatro teclas Mas Eles estão afastados Que vão cair as suas pães Carroagem de fogo aí Ei E isso vai apagar Ai meu Deus Eu vou Conterripes oponentes como lama e trovões Pobrezinha Abbey Lidando com tantas provações Sozinha no mundo Sem rumo Ela passa Enquanto as chamas da liberdade Ao bom Aos poucos se tornam fumaça Ei Ora, ora Abbey O mundo não é só cantigas de criança, hein De fato É causa das circunstâncias Boa Abbey, Abbey Sabe que não pode ficar embaixo de nada Lembre-se dos fios que ficam presos Estabanada Muito esperta Muito esperta Ah, muito esperta Por quê? O que eu fiz? Ah, tá Eu pego depois Acaba de fogo Ouvir contos de criaturas nesses bosques Vermes perigosos com motivos atrozes Lá está, com pernas bizarras Pra te prender na teia E depois devorá-la com sua boca Ai, meu Deus Cunhaca Calma aí, calma aí, calma aí Ótimo, parece que o segredo... É o quê? Chegamos ao boss aqui, hein? Deve ter que acertar na parte vermelha Ela parece não gostar da sua tocha Coragem e coragem Coragem e fizmerda Morre? Morre? Show Here she is with a hideous lente Ready to devour you Catch you in her web Apagado não adianta, filho Apagado não adianta, filho Bonhaca Ei Oh, minha arca Coragem e tolice O meu tempo Web There she is with a hideous lente Ready to devour you Catch you in her web Oh, minha arca Acabou aqui, ó Pega outra tocha Bom, o fogo Eu desconfio que tem que acertar realmente na parte vermelha dela Muito bem, você a fez recuar, mas não seja abusada Eu recomendo escapar Bora lá Ó, agora ela não deve mais aparecer com esse fogo ali E agora? Pra cima Pra cá Será que? Será que? Será que? Talvez eu possa usar a árvore Ué, gente Ué, gente Por favor, né E aí? Para com isso Eu não tô entendendo Vem Vem Desce Desce, Alfreda E aí E aí, Mocotó Seja bem-vindo Mocotó Embasa Gente Qual é Qual é Dessa árvore louca? Tá lá Não tô entendendo também A árvore se assusta comigo, né Ah, eu acho que a árvore, ela tem medo de fogo É Ela tem medo de fogo Só que aí eu tenho um problema E agora? Eu preciso de uma tocha Ah Eu Eu acendo uma tocha aqui Eu taco a tocha lá pra cima A tocha fica me esperando Não, gente Não deu tempo, né Deixa, esse aí vai Joga o palito embora Tem que ser mais veloz É que eu fiquei confundindo Ali Corre Cara, de novo Pegando a tocha errada Boa, idiota Boa, boa Show Já percebi que tá chovendo E agora? Cadê? Vem E Bem, você parece confiante estando preso aos fios Bom Eu peguei uma tocha aqui Que não Ai, merda Sua tocha, Abby Está apagando Não, não tá apagando Tá apagada O fogo se apagou Que outro meio de acender a tocha eu vou ter? Calma aí Tem Putz, tem fogo só lá E agora? Você aprendeu a andar na corda bamba no circo, é claro A sério? Ah, você não vai me fazer ficar girando isso daquele jeito, por favor, né Jesus Que coisa horrível Tô tendo que mover as quatro teclas Girando Gira 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 Ok, ok Vamos Ah, calma aí, calma aí, calma aí Não, não pode ser porque a tocha vai apagar Antes E aí, Mocotó Você já conhecia esse jogo? Isso Corre Corre, moleque Ai, meu Deus Caiu tudo Ixi Maria Ó a merda que deu Corre Voa Voa É, você tá vendo quando precisa de mim Aqui não é lugar pra você Vai, filho Putz, grila A cagada que o bicho fez E agora? É, eu acho que tem fogo aqui É, fogo Bom, pelo menos não faltou fogo Ah, moleque Hum, o que você não pode Alguém mais podia fazer Ah, Abby No que você foi se meter? O que você foi se meter? Ixi E agora? Que merda que eu fiz aqui Tá, eu entendi Eu entendi Só que essa tocha já deve estar quase apagando Apagou Amo Tá, vou... Já joguei lá em cima? Pipoca Sua tocha assustou árvores Se me lembro Então façam o mesmo Com um bandido Horrendo Mas aí eu tenho que subir Ixi Não me parece confiável Cuidado Eu tenho que subir aquilo Com a tocha Não, eu tenho que jogar ela acesa Tá, e agora, moleque? Saia de uma sim, Abby E silêncio Alguém capaz de matar uma aranha assim Não deve ter muita compaixão Aquele é o apresentador Todo arrumado na floresta escura Tamanho Tramando quieto com quem O que? Hum, não é tonda O saqueador carrasco Foi ele que mandou a aranha Sem asco O peso de Abby Habitarei em ouro Se a trouxer de volta Ao circo sem agouro Desde que fugiu Meu mundo perdeu a cor Droga Quero a pirralha de volta O apresentador O apresentador implorou O apresentador chorou Mas tonda sorriu Lembra-se do urso O pegamos em um dia Uma menina malabarista Fugida Nada mais demoraria Apresentador Apresentador Prepare a recompensa Traremos sua Abby De volta Sem choro Prepare-se Homens Ganharemos muito ouro Gente, está vazando Muito barulho dos sapos Por aí Depois eu tenho que ver filtros Os mercenários E os ladrões Se juntam à tonda Famintos e convictos Como uma grande anaconda Seu líder vale por dois E como cinco Ele é forte Faz tudo por dinheiro E mais para evitar a morte Eu não posso passar por aquela luz não Calma aí Tava bem alto Parece até faz parte do jogo Pois é Esse jogo O tema Se enquadra aí Né Ó Vai, vai Para os bandidos Nada de moleza Constraem um castelo Ou ao menos Uma fortaleza Opa Ô, caceta Corre, filha Ah, ouviu aquilo, Abby? Eles são perigosos Putz Mas E aquele cara ali Ele não estava no luxo Vai embora Sai daqui E agora? Agora eu tenho que tomar cuidado Ó O cara está martelando Olha lá Como é que eu faço isso? Tá, na verdade O problema é o cara de baixo Agora que eu percebi Quem me pegou foi o cara de baixo Acho que o de cima Nem teria visto Vai Vai embora Olha lá Olha lá Vamos olhar O cara de baixo A gente não consegue ver daqui Gente Ah, eu estou vendo o cara de baixo Ali Ele está sentado E aí O que que eu vou fazer? Será que eu teria que pegar alguma coisa? Estou vendo se tem alguma coisa para eu jogar Talvez as ferramentas possam ser úteis Cadê? Tem uma ferramenta ali Pega Estou voltando o caminho agora Vendo se tem ferramentas para pegar Não tem ferramenta Não tem ferramenta Eu estou clicando CTRL no caminho inteiro Olha E aí Me ajuda aí, gente Se eu pular lá embaixo O cara me captura Então eu preciso pegar Ele falou que as ferramentas podem ser úteis Cadê a ferramenta? Eu estou vendo Aqui uma ferramenta está acima de mim ali Só que Não dá para pegar não Olha Olha lá, viu? O cara de cima me pega Então ali não tem ferramenta Aqui tem um serrotão Opa Está acerrando, hein? Ah Eu vou serrar esse pedaço de tronco E vou tacar na cabeça do safado Ah, moleque Vai tomar ali uma Tchau Tchau Isso parece doloroso Ei Poxa, gente Por que que me pegou agora? Será que eu tenho que descer junto com o tronco Para ele ficar Atordoado ali na hora Vai lá, vai lá Sai daí A mecânica da coisa é bem real Você clica aqui Para lá Fica puxando com as setas Vamos lá, Abby Olha O negócio é o seguinte Eu vou esperar o cara do martelo pegar Eu acho que tem que ser na hora que ele se vira Olha Um Dois Três Quatro Cinco marteladas Seis Se vira Quando ele se vira Eu desço Provavelmente Não adiantou A gente não conseguiu Passar aqui Galera Eu gostei muito desse jogo Eu achei um jogo bem diferente Não sei a opinião de vocês E eu peço para dar aquele likezão Lá no youtube.com Barra Rodolfo Clash Que essa semana eu vou postar esse jogo lá Essa primeira hora do A Juggler Tale Que é um jogo bem da hora Que você é essa marionete Muito obrigado pela produtora Por ter cedido esse jogo Para a gente trazer aqui Para o canal E vamos conhecer outros jogos aqui Da primeira hora Tá bom? Então nesse episódio Dessa primeira hora Do A Juggler Tale A gente vai ficando por aqui E até o próximo jogo A Juggler Tale A Juggler Tale